Fala pessoal, tudo bem com vocês né? Então gente, no vídeo de hoje, vídeozinho rápido, vai ser como operar elevador pneumático, no caso desse carro aqui, mas também tem o elevador que é no macaco, no óleo. Então, já vai se inscrevendo aí, já deixa seu like, já se apeca o dedão no botãozinho do like aí, porque esses vídeozinhos aqui dá trabalho pra poder fazer tá pessoal? Olha pra você poder ver, tava chovendo aqui hoje, eu esperei a chuva passar, pra eu poder tá gravando esse vídeo aqui, então, vamos lá, apoiem meu trabalho aí, que é muito importante pra mim, tá ok? Mas, no princípio aí, eu vou só mostrar como que é, como que faz aí de uma forma segura, e segura tanto pra você, quanto pra pessoa que vai tá subindo aqui, tá ok? Esse carro aqui, gente, funciona no ar, o que que rola? Eu vou ligar o carro ali, porque é importante estar ligado, por conta que ele é pneumático, ok? Então, gente, primeira coisa, primeira coisa, o passageiro deu o sinal lá no ponto, e ele vai embarcar a cadeira de roda, ou uma pessoa que tem mobilidade reduzida. O que que você vai fazer? Vai parar o mais próximo da guia que você conseguir, cara, sabe? Com segurança, você vai parar o mais rente, aonde ele, o elevador possa apoiar, pra pessoa poder subir. Esse caso aqui, vai ser numa área plana mesmo, que também dá também. Se a pessoa tiver numa área plana assim, funciona perfeitamente. Pessoal, você vai descer, manetar o carro e tal, como aqui nós trabalhamos sozinho, nós não temos mais a presença do cobrador, BH, então, o cara tem que, infelizmente, o cara tem que deixar o banco dele. Eu acho isso super errado, né? Enquanto você tá aqui trabalhando aqui, algum cara pode subir ali, atrapalhar, fazer alguma coisa, soltar manete, apesar que, quando o sol tá lá e o elevador está funcionando, alguns carros aí, o carro não anda, mas, de qualquer forma, cara, eu acho muito, muito perigoso. Eu acho que deveria ter o cobrador pra poder tá fazendo esse tipo de função, mas, como aqui é em Belo Horizonte, a ganância pelo dinheiro das empresas é muito maior, eles preferiram assim, correndo esse risco, então, nós temos que ter uma total segurança numa hora dessa. Primeira coisa, o manetou, o carro desceu, vai dar a volta, né, por lá. Então, o cara vai tá aqui, tá? Primeira coisa que ele faz, pum, manetou. Ele vai parar o mais próximo da guia, vai fechar aqui, porque, com certeza, vai ter dinheiro aqui, né? Ele vai fechar aqui, uma hora dessa, o carro não vai tá vazio, né, gente? Com certeza, o ônibus vai tá lotado, se não tiver lotado, vai ter passageiro, você vai descer com todo cuidado, tal, e vai vir dar o apoio pra pessoa. Eu vou fazer a operação dele, primeiramente, no controle, tá? Vem aqui, abriu, controlinho, esse cabo aqui, ó, ele é bem grandinho, pra quê? Ele tem uma função, gente, ele tem uma função de ser desse tamanho. Tem motorista que opera daqui de cima, ó, o cara já vem daqui, vai, abre, vai lá, pega a pessoa e sobe, velho, tudo aqui do alto, tá certo? Tá errado, cara. Primeira coisa, ele tem que liberar aqui, se tiver passageiro aqui perto pra poder sair, ele se vira, acha um outro lugar aí. O que ele vai fazer, velho? Ele vai ter que descer, gente. Isso é muito importante, velho, esse cabo, ele é grande assim, justamente pra isso, cara. É pro cara poder descer aqui, pra poder operar daqui de baixo, a forma certa é operar daqui de baixo. Às vezes o cara quer ficar lá em cima, pra poder ficar vendo se tem alguém mexendo na parte do volante, alguma coisa lá, beleza. Mas o certo é operar daqui de baixo, tá ok? Vamos lá, abrindo, ele já sobe e já abre logo de cara, viu? Então, ó, já mantenha aqui uma distância, porque senão você pode tomar uma gavetada na sua canela aí. Depois que subiu todo totalmente, você vai descer, e ele desce bem rapidinho, ó. Isso quando tem ar, né? O carro tá aí com um pouquinho de ar só, como eu liguei ele agora, você vai descer ele todo totalmente. Desceu, essa janelinha aqui, ela fica subida, né? Então tem esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Esse botãozinho aqui dessa cadeira, com esse sinal de abrir, serve pra quê? Vamos, filho. Aliás, minto, tem que apertar junto, ó. É essa daqui, mas o sinal de alerta, tá vendo aqui, ó? Esse é maisinho, então, apertou junto, ele abre. Você vai pegar a pessoa e vai colocar, tá vendo ali, ó? Entre sempre de costas. Já tá aqui na sua cara, é pra você não errar. Entre sempre de costas e saia sempre de frente. Então, véi, a pessoa tem que vir, tu, 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 e ficar aqui, nessa posição. A ideia, gente, é que a pessoa suba aqui sozinha, tá? Por quê? Pode acontecer da pessoa que tá ajudando a subir aqui, cara, agarrar seu pé na hora do elevador subir aqui, ó. Agarrar, cara, ó. Imagina, agarra o calcanhar por aqui, ó. Vai sair regaçando a pessoa toda. Então, a ideia é que a pessoa suba sozinha. Caso a pessoa insista, então deixa subir aí as duas pessoas mesmo. Então, pra poder subir, você vai apertar apenas o botão de subir, ele já vai fechar essa gaveta e vai automaticamente, ó. Viu? Ele sobe bem rapidinho, aqui como tá vazio, né? Pô, a pessoa foi pra lá. Foi lá. O que você vai fazer? Você vai descer, descer fechando já na escada, né? Então, botãozinho da escada, mais o botãozinho do alerta aqui, ó. Ó, ele já vai fechar. Ele chega nessa altura ali, ó. Ele já fecha a gaveta e ele continua fechando sozinho. A partir daqui, não tem mais o que fazer. Você vai somente subir aqui, ajeitar o cadeirante, colocar o cinto nele. Cinto de segurança, tá? Esse cinto aqui, ele é retrátil. Esse aqui tá um pouquinho enferrujado. Mas, a ideia é que funcione. Como esse carro aqui não tá fazendo linha, provavelmente eles vão dar manutenção. Também tem aqui, gente, ó. Esse, esse cintinho aqui, ó. É pra poder travar a roda, né? Você abraça a roda da cadeira e trava aqui, ó. Então, tem dois tipos de cinto. Tem esse daqui que passa o cinto de três pontos, né? Que é preso aqui. Tem esse cinto aqui pra poder travar a roda desse lado. Caso seja necessário, ó. Tem aqui pra poder travar a roda do outro lado também. Quanto mais segurança, melhor. Então, o passageiro vai ficar aqui tranquilo. A partir daí, gente, ó. É tocar o carro com todo o controle, com toda a segurança. Porque essa pessoa, ela tá numa cadeira móvel, velho. Se você ficar correndo aí, passando quebra-móveis terceira, de quarta. Sai pulando no buraco e tal. Essa pessoa aqui vai sofrer muito, cara. Porque imagina aqui o carro galeando. Ainda mais um carro Volvo desse daqui. Então, é tocar com toda a segurança aí, com toda a paciência, tá ok? Na hora de descer, você vai soltar a pessoa aonde que você vai ficar. Aqui em cima. Já imaginou, velho? Você tá aqui em cima, operando. Pessoa vai, cai lá embaixo. Aquela gaveta ali não fecha direito. Então, você tem que operar, gente, daqui de baixo. Para de preguiça, cara, sabe? Para de correr risco, sabe? Então, velho, tente aí operar esse elevador daqui de baixo, velho, tá? Então, vamos lá. A pessoa vai estar lá em cima. Você vai ficar aqui embaixo. Primeira coisa, manter a distância aqui, ó. Apertar o botão de subir. Já vai subir daquele jeito. E já vai fechar a gaveta. A pessoa vai vir e você vai ficar aqui. No apoio dela, tá? Pode acontecer dessa gavetinha aqui, ó. Abrir. E se você estiver lá em cima, velho, na hora de operar, a pessoa pode cair. E um cadeirante cair de uma altura dessa daqui, ó. Você tá brincando, né? É perigosíssimo. Então, a pessoa vai estar ali. Você vai apertar o botão de descer. Apenas o botão de descer. Ele vai descer suavemente aqui. Nesse caso aqui, como tá muito leve, ele desce muito lento. Mas como vai ter uma pessoa ali em cima, ele vai descer mais rápido. Pra poder abrir essa gaveta, não é simplesmente apertar aqui, não. Então, apertando esses dois botãozinhos, vai abrir. O cadeirante saiu, agradeceu ele e tal. Pronto. Ele vai seguir o seu caminho. Você vai continuar o seu. Você vai pedir pra poder subir. Subiu totalmente. Você vai agora fechar a gaveta. Né? E já liberando a escada. Que são esses dois botãozinhos aqui. Não é mais descer. É esses dois botãozinhos aqui pra poder liberar a escada. Tá ok? Ó. Fechou aqui. Ele já vai fechar automaticamente. E já vai liberar a escada. Você não gasta aí muito tempo pra poder fazer isso não, tá? Isso daqui eu tô fazendo manual. Às vezes a pessoa não sabe mexer nesse aparelho aqui. Pô, tô com dificuldade, cara. Cheguei aqui, ó. Caraca, velho. Nunca vi isso daqui. Quanto botão tem aqui. Apertei aqui pra poder fazer aqui, ó. Não vai funcionar sozinho. Tem que apertar junto. Então, ou às vezes esse controle deu algum defeito e tal. O cabo partiu. Alguma coisa aconteceu com ele. Pô, cara. Não vou conseguir levar você não, tá? Tchau pra você aí. Espera o próximo carro aí, tá, amigão? Tá chovendo aí, mas eu não vou poder levar você não. Eu sozinho aqui não vou conseguir te carregar e tal. Tem motorista que faz isso, tá, gente? É certo, é errado, tá? A multa de janelar cadeirante é caríssima, velho. O cara que fizer isso daí e for flagrado vai tomar bomba, vai ser chamado na garagem, vai pagar a multa. Então, ó, para de preguiça, tá, pessoal? Para de preguiça. Vira motorista por quê, então? Vai trabalhar, cara. Tá, né? Vou mostrar agora como que faz caso tenha algum defeito aqui, caso aconteça algum problema com o controle. Tem esses ganchinhos aqui para você estar guardando ele aqui, ó, bonitinho. Então, guardou ele aqui bonitinho e tal. Quando você terminar, você coloca nessa gavetinha aqui, ó. Pronto. Vou embora. Tá vendo aqui, gente, ó? Emergência. Para o desembarque de emergência, abra a caixa de comando, puxe a alavanca para cima, acione os botões da sequência numérica, cara. Aqui é coisinha de primeira série, velho. Primeiro você faz o número 1, depois o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7, velho. Não tem erro nenhum aqui. Nesse caso aqui, gente, você vai ter que operar daqui de cima. Não vai ter como operar lá de baixo. Então, infelizmente, você vai correr esse risco, né? De alguma coisa acontecer e tal. Mas vai ter que ser feito aqui por cima. Tá vendo aqui, gente, ó? Aqui dentro, não sei se vai dar para a gente poder ver, como tá meio escuro aqui. Vou tentar iluminar aqui. Libera o telefone. Vou tentar ver se dá para poder iluminar aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ali dentro tem uns botõezinhos, ó. Tem botõezinhos. Pra quê? Pra você poder simplesmente, cara, enfiar seu dedo aqui, ó. E apertar. Coisa fácil demais. Vamos lá. Primeira coisa, número 1. Sobe a plataforma. Tá escrito aqui, ó. Olha lá. Subiu a plataforma. Agora o número 2. Abre a gaveta. Abriu a gaveta já com a negocinha para cima. Depois o número 2, número 3. Desce a plataforma. Desceu a plataforma. Número 4. Libera o trava-rodas. Está aqui para a pessoa poder subir. Caso a pessoa já esteja aqui para poder descer. Liberou. Vai segurar aqui, ó. Olha lá. Ela abriu, a pessoa desceu ou subiu. Caso subiu, você vai fazer o quê? Número 4, número 5. Número 5 aqui já é para poder subir, ó. Ei, tristeza, hein? Isso. Ele só vai fechar. Depois do número 5, número 6. Solo e plataforma. Passageiro guardou aqui. Ou caso já esteja lá embaixo, você vai passar para o número 7. Fecha a gaveta. Fechou a gaveta, você vai passar para o número 8. Porque desce a plataforma. Esbota esse ar aqui, ó. Tenta. Está vendo? Pronto. Agora você vai fechar aqui essa gavetinha, porque passageiro pode enfiar o dedo aqui, menino pequeno, né? Já sabe, né? Como é que funciona. Fechou essa gavetinha aqui, gente, ó. Acabou o seu serviço. Está perfeito. Você não tem mais o que fazer nada. É só tocar a sua viagem. Sem passar raiva, sem passar estresse. Está ok? Então foi isso aí. O videozinho de hoje. Eu não sei quantos minutos que deu, não. Mas é uma dica aí muito importante. Bacana. Eu já passei muita raiva com o elevador quando eu não sabia operá-lo. Mas agora é tudo muito simples, tudo muito fácil. Ok? Não tem erro nenhum. Pessoal, até mais. Se inscreva no canal. Deixe seu like aí. Se você gostou, comente aí. Se não gostou, também comente. E paciência aí que, né, a gente não consegue agradar todo mundo, não. Mas está ok. É isso daí. Falou, gente. Até o próximo videozinho. Até mais. Valeu! Tchau!